Salve, salve galera do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, galera, hoje a gente vai tá fazendo um giro top demais, cara, um giro muito massa pra você poder sair do seu marcador aí e vazar dele, cara, a bola gruda no pé, nó, muito doido mesmo, você vai gostar. Galera, antes de a gente começar o tutorial, siga aí no meu Instagram, no meu Facebook, tô sempre postando coisa bacana lá pra gente poder trocar uma ideia via direct lá, beleza? E bora pro vídeo então, né? Para de enrolação e bora pro vídeo. Ah, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, é nóis! Galera, vamos lá passo a passo, certo? Seguinte, ó, a gente faz três passos, tá bom? Pra você poder executar esse giro. Como que funciona? Então a bola vai tá em velocidade, a bola não vai tá parada, né? Você vai tá deslocando essa bola. Quando você deslocar essa bola, aí a gente vai fazer aquele movimento assim, ó, com o pé, certo? Puxando a bola e pisando na bola, ó. Então seria isso aqui, ó. Primeiro passo então vai ser, ó, um e até pisar na bola. Só que ao mesmo momento que você empurrar essa bola aqui, você salta também pro lado que a bola estava. Então, ó, a bola tá indo, eu faço um e saltei, certo? Seria isso. Vou ficar de costas pra câmera, eu tô indo de frente, ó, fiz a puxada pra mim sair de frente e depois pra câmera. Então, pessoal, ó, são três passos. Então, primeiro, um, pisou aqui, dois, saltou, três, puxou de novo, certo? Seria esses três, ó. Vamos fazer de novo, ó. Então, toma aqui. Tô fazendo com a bola parada, mas no caso a bola é em movimento. Então, ó, um, pisou, dois, saltou, três, puxou, certo? Certo? Galera, lembra que é o seguinte, a marcação tá aqui, ó, desse lado. Então, eu tô indo. Quando essa marcação vier, eu dou aquela puxada, pisei e saí, certo? Vou fazer em velocidade agora, pra vocês poderem perceber direitinho como é que funciona esse passo. Lembrando, na hora que você terminar de fazer o giro, que a gente tá aqui, ó, de costas, que você dá aquela puxada, ou você toca de novo com a perna direita pra prosseguir, ou você, às vezes, pode dar um corte com a outra perna. Vai depender do momento, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer em velocidade. Isso aí, galera. A gente vai tá fazendo uns exemplos aqui, então. Fica ligado aí pra vocês verem, hein, que é muito massa, cara. Bora lá. Fica ligado aí. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Giro muito massa, cara. Treina bastante aí que você vai arrebentar aí, beleza? E é nóis. Fica com Deus. E fui, que eu tô cansado.